Ô galera, é o seguinte, eu tive que vir pra procurar essa cobra, encontrei ela ali novamente, ó, dá uma volta aqui, ela ali, ó, ela sai da água, tá vendo? Olha pra você ver o tamanho dessa cobra, galera, tá vendo? Vou conseguir dar o zoom, muito nítido ali, ó, eu sinto voltar pra fazer a filmagem da cobra aqui, ela é muito linda, olha, no vídeo anterior, galera, a gente fez a filmagem dela, aí saiu pra fazer a filmagem da cachoeira aqui, ó, tamo na cachoeira, aí encontramos essa cobra aqui, como os meus vídeos não são editados, O que que eu faço? Do mesmo jeito que eu filmo lá, eu já posto os vídeos, só que agora, a cobra tava dentro da água, a cara saiu, olha lá, olha que lindo, olha, Eu não vou tentar chegar mais perto, galera, porque ela já tá com medo, já, ó, Nossa celular aqui, ó, nossa câmera, não é muito boa pra dar um zoom, ó, Galera, pra vocês que gostam de ver filmagem assim, ó, isso aqui é o canal TV Cultura e Turismo, A gente saiu pra fazer a filmagem ali, ó, da cachoeira, não tem parâmetro com essa cobra aqui, ó, Eu vou tentar puxar ela pra fora ali, eu vou tentar soltar ela lá em cima, ó, essa última vez que eu vou tentar pegar ela, Se eu não conseguir, eu vou deixar ela, tadinha, porque ela já tá bem, bem cansada, olha lá, Eu não sei o nome dessa cobra, se você que tá nos assistindo aí, souber o nome dessa cobra, Deixa na descrição do vídeo aí, olha lá, ela já tá escondendo a gente já, tá vendo? Ela tá pronta pra dar o bote, vou tentar pegar ela ali, ó, olha lá, olha o tamanho dela, pessoal, Tá o dendado de novo, não consegui pegar ela, pessoal, ou seja, com certeza, essa aqui é a toca dela, Aí eu vou, ó, eu vou deixar ela no seu habitat natural, deixar ela, tadinha, no seu habitat natural, não vão mexer com ela. Galera, esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo, pra você que não conhecia, não segue aí, deixa o seu like, inscreva no nosso canal, Vamos deixar a cobra no seu habitat natural dela ali, não vão mexer com ela, bem galera, pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e dá aquele like, E até o próximo vídeo, valeu galera, tchau! Tchau, tchau!